Hoje que vamos falar aqui na minha página que fala de sustentabilidade, reciclagem, cidadania, limpeza urbana e etc. Vamos falar do destino do lixo. Você sabe para onde vai o lixo que você gera todos os dias? No Brasil é usado 5 destinos para o lixo. Vamos comentar sobre ele? Os diversos resíduos são hoje um dos maiores fatores dos problemas dos municípios. Isso se deve ao fato de que basicamente a produção do lixo é grande e diretamente relacionada ao tamanho da população. Ou seja, quanto mais gente, mais lixo é gerado. Estudos apontam que um morador de uma cidade de médio porte produz em média 1 kg de lixo todos os dias. Toda essa produção necessita ser encaminhada a algum lugar. Vejamos quais os tipos de lugar que pode ir. No Brasil tem 5 tipos de lugar. Nós vamos falar primeiro das políticas dos 4 R's da sustentabilidade, que é um destino que é o lugar mais correto de se ir. Depois vem o aterro sanitário, a incineração, a compostagem e o lixão. Vamos começar então pelas políticas dos 4 R's. Esses são os ideais e, ao menos, usados até hoje. A política dos 4 R's da sustentabilidade são 4 medidas para serem adotadas com o objetivo de ajudar e melhorar o meio ambiente, assim promovendo a sustentabilidade. O primeiro R é repensar. Devemos parar e analisar velhos hábitos e mudar posturas para melhorar o nosso planeta. São perguntas simples que você pode fazer a você mesmo. Você consome só o que você precisa? Você gasta mais energia do que é necessário? Você consegue deixar o carro de lado por um dia? Isso tudo faz a diferença. Logo após vem o outro R, repensar. Depois vem o reduzir, que se trata de diminuir a quantidade de lixo que produzimos e a emissão de poluentes, como economizar água, energia e combustível já é um grande passo. O terceiro não é menos importante que os outros R, é o reutilizar. Muitas vezes descartamos coisas que poderiam ser utilizadas para outros fins, como por exemplo, uma garrafa pet que pode ser utilizada como um vaso para plantas, livros que podem ser trocados com amigos ou até mesmo computadores que podem ser doados para caridade. São pequenas atitudes que contribuem não apenas para a economia doméstica, mas também para o desenvolvimento e sustentabilidade da sua cidade e do planeta inteiro. E por último, é o reciclar. Fazer a coleta seletiva corretamente ajuda nesse momento. Você pode transformar um objeto usado em algo novo. Assim será economizada matéria-prima, que na maioria das vezes é retirada da natureza, além de ajudar na economia e no mercado de trabalho. Ajuda a reduzir a quantidade de lixo que vai para os aterros sanitários e ajuda na limpeza urbana da sua cidade, a coleta da sua cidade. Se ela é feita corretamente, é levada à educação ambiental, ela tem estrutura? Ou simplesmente é um daqueles que vão passando e falando não vai pegar seu lixo, não vai pegar seu lixo. E realmente não pega um negócio ali, não explica como que faz, nada. E só fala, não vai pegar seu lixo aí, quase ninguém separa o lixo da cidade. Esses R's aí tem que pensar muito, que é o repensar, reutilizar, reciclar. E o reduzir, né? Não pus aí em ordem aí, mas aí já deu para ver aí como são os 4 R's. Esses são as políticas do 4 R's. Agora nós vamos para outro ponto que é usado na cidade de... para onde os lixos vão. Como aqui nós viemos falar para onde os lixos vão na cidade. Vamos falar um que tem que acabar, que já está em lei aí que é para acabar, que é os lixão. Os lixão ainda tem muito aí, muita cidade. Vamos falar dele? Esse tipo de destinação ainda é muito utilizada em nosso país. E de modo geral, o lixão consiste em retirar todo o lixo, inclusive o orgânico e o material das residências. Comércio também induz-se e despeje em enormes áreas a céu aberto. Normalmente localizados nas regiões de periferia da cidade, Esses locais são os maiores responsáveis pela concentração de ratos, baratos, escorpiões, mosquito da dengue e outros insetos e pragas aí que acabam com a saúde da nossa cidade. Os lixões são verdadeiros focos de proliferação de diversas doenças, além de um odor ruim que exalam. Naqueles em que não há fiscalização da prefeitura, há algumas famílias e pessoas muito pobres que costumam estar lá para recolher materiais passíveis de reciclagem e até mesmo resto de lixo orgânico para sua própria alimentação. Esse ato coloca as vidas dessas pessoas em risco, além de ferir a dignidade que todo homem nascido tem direito a ter. E poucos têm, porque se tivesse a coleta seletiva que foi dito antes nas políticas dos 4Rs, não ia ter esse tipo de local aí. E esse é um outro problema que se mostra agravante nesse sistema. E um item que vem aí é a putrefação de materiais orgânicos que produzem o chorume. O material se trata de um resíduo que pode atingir rios, lagos ou mesmo lençóis freáticos que se localizam perto dessas regiões de forma a criar um processo grave de contaminação de água e afluentes naturais. O chorume, ele entra no solo e no solo ele atinge o lençol freático e do lençol freático ele é levado para rios ou pode criar um lençol freático só de chorume também quando o resíduo aí não é tratado e jogado em um terreno aí de qualquer jeito. Esse é um dos locais que o lixo aí na sua cidade pode estar indo e você nem está sabendo que isso acontece e quem sabe está tomando chorume aí na sua água. Um dos itens aí que tem muita cidade também tem dois tipos. É o aterro sanitários controlados e os aterros sanitários. Os dois tem diferença, mas vamos fazer um resumo aqui e citar o aterro sanitário. Os aterros sanitários são sistemas de destinação e tratamento de lixo. Esse sistema também figura entre os mais utilizados no Brasil. Nessas localidades o solo é impermeabilizado para que se possa receber o lixo orgânico então eles são colocados em camadas que serão intercaladas com terras para que assim se possa evitar o mau odor que o lixo exala. Esses recursos possibilitam ainda que a contaminação e a proliferação de pragas como ratos ou mesmo insetos tenha sua incidência diminuída. No aterro sanitário o processo de decomposição dos resíduos é feito a partir de bactérias anaeróbicas que com o resultado dessa ação gera o gás metano. O gás acima mencionado pode ser descartado por saídas específicas ou mesmo ser usados para geração de energia elétrica. Nos aterros sanitários os resíduos são tratados o chorume não vai para o lençol freático porque tem impermeabilização o gás que é gerado através dos resíduos orgânicos e outros ele é captado e levado para uma usina que gera energia elétrica. Esse é um dos outros locais que os resíduos aí vai aí e na sua cidade será o aterro sanitário está funcionando corretamente quanto que gasta de dinheiro lá para tratar dele lá ou a sua cidade já está levando o resíduo para outro lugar porque o aterro sanitário não funciona mais. Um item importante também e é um dos que mais devia se pensar no momento é a compostagem dos resíduos porque 50% do resíduo domiciliar é de resíduo orgânico e esse resíduo orgânico tem que ser feito a compostagem dele ele tem que ser recolhido de forma correta e tratado porque assim ele vai virar adubo. Vamos explicar aqui especificamente como que é feita a compostagem. A compostagem é um sistema bem útil para os resíduos orgânicos. O método se dá através de usinas. Onde o material orgânico presente nos lixos é devidamente transformado em um tipo de composto. Este composto orgânico é utilizado em solos da agricultura para que melhore as suas qualidades físicas, químicas ou mesmo biológicas. O ponto que ainda se discute sobre esse sistema é que tipo de tratamento realizado pelas indústrias composteiras é restrito, ou seja, apenas ameniza os problemas relacionados aos resíduos orgânicos não abrangendo os inorgânicos. Na sua cidade podia ter muitas hortas aí em escolas tratando já dos resíduos orgânicos e eles não sendo mais recolhidos junto com os resíduos. No Brasil tem uma lei que exemplifica já o resíduo tem que ser recolhido aqui pelo menos em três itens separados. Os rejeitos, os orgânicos e os resíduos sólidos. Não orgânicos e os rejeitos juntos porque assim o lixão ou o aterro sanitário vai ser gasto com mais tempo com o aterro sanitário vai só o rejeito se for tudo tratado de acordo aí as coisas melhoram. Agora vamos passar para outro item que é o quarto, é o quinto e último item aqui que nós temos que falar Esse método é frequentemente utilizado para destinar os lixos chamados hospitalares que já possuem uma espécie de contaminação dita perigosa Esse processo é realizado em incineradores apropriados para tal na qual se mantém toda a segurança possível A fumaça produzida também deve ser filtrada para diminuir ao máximo a poluição do ar A questão do lixo deve ser tratada com cuidado e preocupação Formas incorretas de destinação podem se levar a perigosos impactos negativos ao meio ambiente e também a nós que somos humanos Dessa forma é necessário que se busque por soluções alternativas que não degradem o etônio de locais em que os lixos são descartados e de forma que se possa reciclar ao máximo esses resíduos Aqui foi dito, num jeito rápido de se explicar para o vídeo não ficar grande Há cinco formas que os resíduos têm destinos no Brasil Qual da forma está sendo utilizado na sua cidade? E ele está sendo utilizado de forma correta? Ou simplesmente você não sabe de nada como que o lixo que você gera é tratado ou disposto aí na natureza Vamos pensar bem e ajudar a fiscalizar aí e tratar o meio ambiente que você vive Isso foi o que eu tenho para passar aí hoje Foi rápido e não muito bem explicado Mas expliquei Obrigado